Ser organizada é uma questão de escolha, mas uma coisa eu te digo, você pode se tornar muito mais produtiva do que não sendo organizado. Mas Carol, como se organizar melhor? A metodologia é bem simples e bem fácil, mas implementar e seguir é uma mudança de hábito e toda mudança de hábito requer muita disciplina. Se você se organiza, o seu tempo rende mais e é impressionante o resultado. Os primeiros passos são anotar as tarefas. Anote tudo, tudo absolutamente, tudo o que você tem que fazer na vida pessoal e profissional. Dedique um bom tempo nesse ponto, é importante. Processar. Depois de anotar as tarefas, você vai processar. Quer dizer que você vai analisar que tarefas são importantes, quais são de média importância e quais são as tarefas sem tanta importância. Pense em cada tarefa de acordo com os objetivos que você quer atingir. Organizar. Com os resultados da fase processar, você vai colocar as tarefas em um sistema de confiança para que a sua cabeça não tenha que lembrar de tudo. Tarefas vão para uma lista de tarefas. Pronto, agora que você entendeu, comece agora mesmo a se organizar com as dicas que eu vou te passar. Você não precisa nascer organizado para se organizar. Organizar é estabelecer prioridades. Sem fazer isso, você não tem parâmetro algum para trocar e para tocar os seus afazeres. Pare já com a doença da desculpite. Chega de desculpas. Se você está sempre postergando tarefas, tente marcar 15 minutos no alarme do celular e fazer o que for possível nesse tempo. Aprenda o conceito de destralhe. Tire de sua casa e de sua vida tudo o que não serve para nada, tudo o que não te faz feliz e tudo o que for lixo. Se as coisas estão realmente difíceis para o seu lado, estabeleça pequenas metas diárias. Escolha somente três tarefas que você precisa resolver hoje e foque nelas. Sabe por que as listas são tão famosas? Porque elas dão certo. Procure fazer listinhas de tarefas em todas as áreas da sua vida. Elas servem como guia para você sempre saber o que fazer e não perder tempo. Pare de pensar que se organizar dá trabalho. O fácil é isso mesmo. Fácil. Desistir é fácil. Fazer coisas que valham a pena demanda dedicação sempre. A questão é você decidir o que você quer para a sua vida. A maioria de nós trabalha e ainda precisa cuidar da casa. Isso não é desculpa. Desenvolva hábitos positivos e planeje e evite o estresse. Este foi o vídeo como se organizar melhor. Se você curtiu, deixe um like aqui no botão aqui embaixo. Deixe também o seu comentário porque a sua opinião é muito importante para mim. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.